Te chamei pra me seguir, não te chamei pra ficar parado assim Alô pessoal, aqui é o cantor Rodrigo Aqui é a cantora Márcia Castro Nós somos da dupla Márcia Castro e Rodrigo Te chamei pra me seguir, te chamei pra me seguir Não te chamei pra ficar parado assim Te chamei pra me seguir, te chamei pra me seguir Não te chamei pra ficar parado assim